Salve galera, estamos aqui mais uma vez e eu vou trazer um vídeo muito interessante pra você. Parece simples, mas muita gente ainda tem dúvida. Como fazer pra ficar com o abdominal trincado? Pra ficar com a cinturinha fina? Quer saber? Vem comigo, eu vou contar tudo pra vocês. Roda a vinheta! Professor, eu queria só trincar o abdômen. E se eu te falar agora que você tem o abdominal trincado, que você tem cintura fina e que não é a ilusão? Pra você trincar o abdômen, pra você deixar a musculatura aparente, existe uma camada de gordura inteira por fora. Essa camada de gordura tem que desaparecer, né? Abdominal emagrece? Não. Não. Queima gordura? Mais ou menos. Menos, mais ou menos, mais ou menos. Gastro calórico quando você faz abdominal. É óbvio, qualquer atividade física que você fizer tem um gastro calórico. Porém, não o suficiente pra te deixar com o abdômen trincado. Isso é todo um conjunto por trás disso. Conjunto de dieta, de outro tipo de atividade. Lembra que eu falei no último vídeo? O gastro calórico tem que ser alto pra que haja queima de gordura. Ok? Então, a partir do momento que você perde toda essa gordura abdominal, tá? O abdômen vai ficar aparente. Ou seja, pode ser que você tenha o abdômen trincado, mas por cima desse abdominal trincado, existe uma camada muito grande de gordura. Ok? Então, qual que é o objetivo? É a gente comer menos e queimar mais. É o gasto calórico. É essa balança que a gente fala. As calorias que você ingere tem que vir de encontro com o seu gasto calórico. Fazendo com que isso torne a coisa equilibrada. Ok? Então, existe sim um abdômen trincado embaixo de você. Porém, existe uma camada muito grande de gordura. Ah, mas se eu ficar fazendo abdominal lá, eu vou aparecer com um abdominal trincado? Não, você não vai ter seu abdominal trincado se você não queimar essa camada de gordura que existe na sua parede abdominal, tá bom? O que vai acontecer? Você vai estar fazendo os abdominais, tá? Vai estar fortalecendo sua parede abdominal, tá? No momento que você está em dieta, que a sua ingestão de caloria for menor, que o seu gasto calórico vai gerar sim a queima de gordura, tá? Essa famosa queima de gordura. E essa parede abdominal, ela vai ficar amostra, tá? E o que vai acontecer? O abdominal vai estar hipertrofiado e aí sim vai aparecer. Porque não vai existir essa camada de gordura entre a pele e o músculo. É simples de entender. Então, existe sim um abdominal trincado dentro de você, porém, existe uma camada de gordura muito grande, ok? E como que a gente faz para perder essa camada de gordura, Ricardo? Dieta. Simplesmente a dieta e o treino, é claro. Só você pode resolver isso através da disciplina da dieta, tá? Parece simples, gente. Parece simples, muito simples. Mas tem gente que ainda tem essa dúvida. Eu me deparo com essa dúvida todos os dias. Ricardo, eu queria só trincar meu abdômen. Gente, não é simples assim. Infelizmente, não é simples assim. Dominal todo dia? Pode. Desde que seja separado. Tendo em vista que a gente tem separações nos treinos, então a gente tem aqui supra, infra e oblique, tá bom? Então a gente pode separar o treino de abdominal de acordo com as suas divisões. Sempre quando for treinar abdominal, tenta separar aí uma vez, duas vezes por semana. Treinar lombar, tá bom? Por quê? Para fortalecer realmente a parede abdominal. O core que a gente fala. Isso aqui, ó, chama core. Essa parede que a gente tem. Construída pela lombar e pela parte abdominal, tá bom? Então, importantíssimo, importantíssimo. Treino em lombar também é importantíssimo para o seu resultado abdominal. Para que não haja nenhum desequilíbrio muscular, que isso pode trazer alguns malefícios e tirar um pouco do seu resultado. Beleza? Galera, é isso aí. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.